Vem, pobreza, Alain Felix Oficial Veio me dizer Que acabou o amor Tem vergonha não Você vacilou Com meu coração Tem expressão Agora vai custir exagerar por aí Passar de bar e bar sem tempo nem pra dormir Ai, ai, ai Eu tô contando as vozes que esse mundo dá E o arrependimento é certo A saudade é perto e bota pra chorar Tá vendo essa bofinha aqui? Você não vejo mais Você não vejo mais Pode dar recaída Mas na ponta da minha língua você não toca mais Você não vejo mais Você não vejo mais Pode dar recaída Mas na ponta da minha língua você não toca mais Vem me dizer Que acabou o amor Nem vergonha não Você é vazio Com meu coração É estresse não Agora bem precisa gerar por aí Passar de bar em mar sem tempo nem pra dormir Ai, 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 eu tô contando as vozes que se não me dá E o arrependimento é certo, a saudade é certa E volta pra chorar Tá vendo essa bovinha aqui? Você não veja mais Você não veja mais Corrida, recaída Mas a fundo tá vendo e você não tá pra mais Você não veja mais Você não veja mais Corrida, recaída Mas a ponta da minha língua Você não toca mais A ח melhoria hatte игры O gastou Aость O abilhador 阂 O almo O almo Abertura O almo